Hoje começa o festival de cirandas em Manacapuru e a fiscalização de trânsito vai ser reforçada na ponte Rio Negro e na rodovia Manoel Urbano, assim como na rodoviária aqui da capital. Diariamente 20 ônibus deixam Manaus em direção a Manacapuru. Em média, apenas 18 passageiros. Mas com o festival de ciranda, que começa hoje, os veículos devem sair com lotação total. Por conta disso, a Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Estado, a Arsã, aumentou a fiscalização. Saindo da rodoviária de Manaus é a pontualidade, é ter o seu local devidamente assegurado, é a acomodação da bagagem, também a própria qualidade do veículo, como oferecer um transporte com itens que não ofereçam risco. 10 mil pessoas devem ir de Manaus a Manacapuru. Transportes pagos, como ônibus, táxi e vans de fretamento, vão ser fiscalizados. Na cabeceira da ponte Rio Negro, eles checam tudo. Até domingo, 45 mil veículos devem cruzar a ponte sobre o Rio Negro em direção a Manacapuru. Essa é a estimativa feita pelo Batalhão de Trânsito, que vai atuar conjuntamente com a Arsã e outros órgãos na fiscalização da rodovia Manoel Urbano. O principal foco é verificar armas e drogas, que é um material criminal. A segunda parte é a legalidade do veículo, a legalidade do condutor. O nosso foco também é isso, exatamente para garantir a preservação da vida das pessoas que estão fazendo esse trajeto. Em Parintins, representantes dos bombais garantido e caprichoso receberam instruções do Tribunal Regional do Trabalho sobre leis trabalhistas. O objetivo das palestras é a atualização dos bombais de Parintins quanto à reforma das leis trabalhistas. Dirigente de garantido e caprichoso, artistas e profissionais autônomos participaram das atividades. A intenção é diminuir os problemas trabalhistas que têm se multiplicado por causa dos bombais. Trazer à cidade de Parintins informações em derredor da reforma trabalhista e sua aplicação no âmbito do festival folclórico desta terra. A ideia central do ciclo de palestras é superar as dificuldades que os bombais de Parintins sempre tiveram em relação às leis trabalhistas. Anualmente, os bombais enfrentam problemas com o Ministério Público do Trabalho, por conta do descumprimento da legislação trabalhista, a maioria das vezes por desconhecer a lei. As palestras começaram e se estenderam por todo dia. As instruções se encerraram no início da noite. Moradores de pelo menos três comunidades da região do Mauazinho, na zona leste de Manaus, foram prejudicados com o vazamento de óleo no Rio Negro. A empresa responsável pela embarcação, que afundou e causou o derramamento, ainda não sabe precisar a quantidade de óleo que foi parar no rio. A mancha de óleo segue rio abaixo. Ela pode ser vista em uma extensão de pelo menos 10 quilômetros. Passa por regiões de praia, lagos e áreas de floresta alagada. Aqui, é possível ver as marcas de óleo em quase todas as árvores. Nesse lago, as barreiras de contenção não evitaram que o óleo chegasse às casas flutuantes. São pelo menos 50 nessa região do Mauazinho, bairro da zona leste de Manaus. Você acha que vai demorar voltar ao normal? O derramamento de óleo aconteceu na segunda-feira, quando uma embarcação afundou em um porto da Orla de Manaus. Vai ter multa, houve dano, houve crime ambiental. Mas nós não podemos ter pressa em tentar adivinhar um valor para a multa. Nós precisamos ter uma multa que englobe todos os custos, todos os danos, todos os impactos. O laudo sobre os impactos causados deve ficar pronto na semana que vem. A empresa responsável pela embarcação ainda não sabe precisar a quantidade de óleo que foi parar no rio. Pelo menos três comunidades foram afetadas nessa região. Aqui as famílias vivem da pesca e como os lagos foram contaminados, precisaram interromper a pescaria. Seu Charles está no prejuízo. Ele perdeu o material de pesca e a única fonte de renda. Eu peguei a lanterna durante a noite, foquei ali do lado da boia e estava um monte de peixe. O peixe tudo comendo. O peixe que come isso aí, o que acontece? Ele morre tudinho. Você não pode se alimentar do peixe, porque o peixe já consumiu o óleo. O óleo também invadiu a área onde ele mora com a família. Outra preocupação é com o abastecimento de água. Uma estação de captação e distribuição fica perto de onde o vazamento aconteceu. Ela abastece cerca de 600 mil pessoas, na zona leste de Manaus e em parte da zona norte. A captação é feita profunda. A plataforma e o fundo do rio tem mais ou menos 25 metros. E a mancha de óleo ficou na superfície. O óleo é muito leve. Esse óleo combustível que vazou é um óleo muito leve. Então, não existe. O risco de contaminação é mínimo. A cada dia que passa, ele se torna menor ainda. Mas o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas recomendou que a qualquer sinal de mudança na água, o abastecimento deve ser interrompido. O material que vazou é um tipo de óleo diesel usado em motores marítimos e que deveria ter sido descartado com segurança. Em nota, o IPAAM informou hoje que precisou liberar uma área de operação do porto Chibatão, onde a embarcação afundou. Duas continuam embargadas. Já a empresa JF Oliveira, responsável pelo porto, disse que tem tomado as medidas recomendadas pelos órgãos competentes e que tem prestado todas as informações. Apesar da empresa dizer que ainda não tem a quantidade exata de óleo derramado, o IPAAM estima que sejam quase 2 mil litros. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Uma ótima sexta-feira para você. Amanhã tem Jornal em Tempo com Marcia Lasmar. A gente se vê na segunda. Até lá. Legenda Adriana Zanotto